Direto da Redação A Polícia Federal prendeu um casal que transportava drogas em um navio, um cruzeiro, no destino ao Rio de Janeiro. E quem tem essas informações agora é a Cláudia Freitas, aqui no Rio de Janeiro, que está comigo ao vivo no Estúdio Vídeo Digital. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos que estão com a gente aqui no Direto da Redação. Que seja uma semana muito produtiva para todos nós. É isso mesmo, Roberto. Esse casal foi preso no fim de semana. A Polícia Federal prendeu um homem que transportava 5 kg de cocaína num navio de cruzeiro na Baía de Guanabara. O suspeito estava vindo com a droga de Ilhéus na Baía. E os agentes prenderam também a comparsa dele lá no embarque desse navio na Baía. Ele conseguiu escapar, pegou o navio e estava vindo rumo ao Rio de Janeiro. No momento da prisão, essa mulher também estava transportando uma grande quantidade de drogas. O suspeito, ali naquela primeira abordagem, ele conseguiu escapar. Mas enquanto ele estava vindo aqui para o Rio de Janeiro, estava em alto mar, a primeira vara federal de Ilhéus expediu o mandado de prisão preventiva contra esse homem. E foi cumprido, esse mandado, ele foi cumprido pelos agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima, com o apoio da Guarda Portuária do Rio. Isso no momento em que ele estava desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Então, esse fato aconteceu no sábado. O homem foi preso, levado para a superintendência da Polícia Federal no Rio. E depois ele seguiu para o sistema prisional, onde ele permanece à disposição da Justiça. Essa ação ocorreu no âmbito da Operação Garantia da Lei e da Ordem, que está em vigor, está em andamento desde novembro e vai se estender até o dia 3 de maio nos portos do Rio de Itaguaí, que fica na região metropolitana, e de Santos, em São Paulo, além dos aeroportos Galeão e Guarulhos. O objetivo é de combater o tráfico de drogas e armas, além de outras condutas, outros crimes de abrangência internacional. Volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Obrigada, Roberto. Para você também e para todos. Legenda Adriana Zanotto